O Ministério Público do Distrito Federal denunciou o empresário Luiz Carlos Bassetto por ameaça em citação ao crime pelo ataque ao então advogado Cristiano Zanin. O repórter Misael Mainete tem os detalhes. O ataque a Zanin aconteceu em janeiro deste ano, num aeroporto em Brasília. Na época, ele ainda era advogado do presidente Lula e não tinha sido indicado ao STF no posto de ministro. Ele assume a corte no dia 3 de agosto. A denúncia diz que o acusado falou vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. E disse ainda, tinha que tomar um pau de todo mundo que está andando na rua, tendo inclusive publicado esse vídeo nas próprias redes sociais. O promotor do caso é Fernando Augusto Martins Cuoco. O pedido do Ministério Público vai ser analisado pelo juiz Nelson Ferreira Júnior, da 6ª Vara Criminal do Distrito Federal, que também é responsável pela queixa-crime apresentada contra Bassetto Júnior por calúnia, injúria e difamação. A solicitação foi feita pela OAB, a Ordem de Advogados do Brasil, e o pagamento de R$ 150 mil por danos morais ao advogado e agora futuro ministro do STF. Audiências já foram marcadas nesta ação, mas o agressor ainda não foi encontrado.